E vamos aos números de Atlético Goianiense e Fortaleza, o próximo confronto do Leão. Pontos ganhos. O Atlético tem 17 pontos ganhos contra 11 do Fortaleza. O Atlético perdeu 31 pontos, o Fortaleza 37. O Atlético fez 17 gols, já o ataque do Leão apenas 13 gols. Gols contra. A defesa do Atlético Goianiense já sofreu 22 e a defesa do Fortaleza 21. Ou seja, é menos ruim a defesa do Leão do que a do Atlético. O saldo de gols do Atlético é de menos 5 gols. Já o saldo de gols do Fortaleza, menos 8. Isso se deve ao ataque do Leão, que produziu pouco até o momento. As vitórias. 4 vitórias do Atlético Goianiense contra 2 do Fortaleza. As duas equipes têm 5 empates até o momento. O Atlético Goianiense com 7 derrotas e o Fortaleza com 9. Ambas as equipes com 16 jogos até o momento. E vamos a um gráfico de linhas na qual eu faço a comparação das 16 rodadas do desempenho do Atlético Goianiense e do Fortaleza. Bem, do Fortaleza a gente não tem muito o que dizer, porque das 16 rodadas, 13 ele ocupa a 20ª colocação, ou seja, a lanterna. Mas um dado interessante do Atlético Goianiense é que na primeira rodada ele chegou à 11ª colocação e ficou alternando entre a 17ª, a 18ª e a 19ª. Mas, ultimamente ele estava na 12ª colocação e começou a cair. A 13ª rodada com 12 na 12ª colocação, depois passou para a 13ª colocação na 14ª rodada. Na 15ª rodada, a 16ª colocação e na 16ª rodada ele desceu também para a 18ª colocação na zona do rebaixamento. Então, o que é de interessante quando a gente mostra graficamente a movimentação de um clube, é que a gente está vendo a queda do Atlético Goianiense. Já o Fortaleza ainda não respondeu positivamente para sair dessa 20ª colocação. Até porque os números, as preocupações com outras Copas, talvez impedissem do Fortaleza focar melhor na Série A. Bom, vamos esperar que no próximo jogo do Fortaleza contra o Atlético, essa resposta venha e que ele possa começar a ganhar para poder sair dessa zona. Obrigado e até uma próxima análise. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!